Olá, voltei! Oi gente! Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o óleo alisador cresce cabelo Daqui a pouco eu vou explicar direitinho, vou mostrar o meu cabelo pra vocês Quer dizer, eu já gravei mostrando o meu cabelo pra vocês verem do que eu tô falando Não esqueci do óleo de café, tá? Eu já gravei também o óleo de café Como é que eu vou aplicar no cabelo, como é que eu vou usar, vou postar amanhã Tá bom, gente? Não esqueci Só que antes de usar o óleo de café, ou antes de fazer o vídeo, né? Postar o vídeo sobre o óleo de café, eu achei correto vim falar desse óleo aqui Que eu que comprei, tá? Ninguém me deu, enfim Então, eu achei válido vim falar desse óleo porque nem era pra eu fazer vídeo sobre esse óleo Só que, como a gente vai falar de crescimento, achei justo vim falar, né? Da César, o que é de César? Esse óleo alisador eu comprei lá na loja Olhos da Vovó, tá? Da Keila Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Se você se interessar, vai lá Faz um tour pela loja também, que lá tem de tudo pra cabelos E esse óleo não era, na verdade, não era pra fazer o vídeo, gente Tanto que eu nem fiz um antes e depois porque eu não tinha realmente intenção de fazer um vídeo desse óleo Só que, surpreendentemente, o óleo me surpreendeu Surpreendentemente, o óleo me surpreendeu E aí eu falei, não, poxa, eu vou, né? Falar pro pessoal, vou gravar um vídeo Porque eu, aqui atrás, gente, eu não tinha cabelo Tinha uma partezinha aqui de trás que só tinha, que ficava só uns, uns negocinho E, de repente, eu comecei a observar que tava com crescimento Porque já tem uns 4 meses ou mais que eu estou usando esse óleo E, realmente, o cabelo aqui de trás, ele cresceu Eu vou mostrar, calma, né? E como que eu tô usando? Eu tô usando normal Esses vídeos que eu falo, que eu faço falando de óleo, gente Já é pra quem já usa óleo, gosta de óleo, tá? O meu cabelo mesmo é um cabelo que ele não pode ficar sem óleo Eu tenho que usar óleo nos meus cabelos Porque sem óleo, meu cabelo não dá, não doma A única coisa que doma meu cabelo é óleo E óleo bom Porque se o óleo não for bom, não resolve nada O cabelo continua cheio, igual Eu comecei a usar ele normal Passo ele como eu uso meus óleos normal, finalizando Não é como umectação, tá? Esse daqui eu uso ele pra finalizar E tô amando E aí depois eu comecei a observar Como alisador, ele não é tão potente Vou ser sincera Eu, pelo menos, não vi Tem até um outro que alisa muito mais que esse Que mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando dele Mas pra crescer o cabelo, pelo menos no meu cabelo Eu achei realmente super eficaz E dá uma olhada aí E vê o que que eu tô falando Que aí vocês vão entender o que que eu estou falando Gente, hoje eu tô aqui toda atrapalhada Mas dá uma olhada aí Ó, gente, pois é Aqui é o resultado do óleo, tá? Quatro meses mais ou menos de uso Essa região aqui eu não tinha cabelo Não que eu não tinha cabelo O cabelo dessa região que vocês estão vendo Ele tava assim, ó Ele era assim, bem curtinho Como tá aqui Tá vendo aqui? Então, essa região toda aqui O cabelo, ele era curtinho Desse jeito aqui, ó Como desse lado aqui Era desse jeito E agora desenvolveu Agora, né? Quando eu comecei a usar os produtos da vovó Principalmente o óleo Ele... O óleo pra esse cabelo, né? Ele... Essa parte aqui desenvolveu De uma maneira muito rápida Isso aqui, gente Não é cabelo quebrado O cabelo aqui era bem pequenininho Não desenvolvia o cabelo aqui dessa parte E agora tá desenvolvendo tanto Que até aqui embaixo Que não tinha cabelo Já tá começando a ter Eu não tinha cabelo muito embaixo assim De verdade, gente Eu estou falando a verdade Se eu soubesse que o cabelo ia crescer assim Eu teria gravado um vídeo antes Mas se vocês observarem os vídeos Onde eu passei nele no cabelo Os vídeos antigos do canal Onde eu passei nele no cabelo Dá pra perceber Que o meu cabelo Ele sempre já acabava Ele acabava aqui Mas só que não tinha comprimento, né? Só ficava o bolinho Esse bolinho que vocês estão vendo Ficava nessa parte aqui É isso Eu acho que eu consegui me explicar, né? Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá o joinha aí pra contribuir Com a Lu Quando eu falo dá o joinha Tem gente que pensa Que eu falo Eu falo dá o joinha pra ajudar Pra ajudar a Lu, né? Aí já me perguntaram Quanto que eu ganho Por cada joinha Gente, quando eu peço joinha Pra ajudar No incentivo Ajudar a incentivar Mas joinha Eu não ganho dinheiro Com joinha não, tá, gente? Mas eu fico muito feliz A cada joinha que eu recebo Nesse incentivo É nesse intuito Que eu falo pra ajudar Mas deixa o teu joinha Mesmo se eu não ganho dinheiro Por isso Que nem tudo Que a gente vem aqui Fazer no YouTube É por dinheiro não, gente Tá bom? E era isso Até o próximo vídeo Tchau, gente Gente